Olá! Vamos ver se voar em imagens aéreas, Drone Filma, Viaduto Riacho Fundo 1, Episódio 6 de 8. Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma, Obras, Viaduto Riacho Fundo 1, Episódio 6 de 8. Nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes, comente abaixo da descrição qual o percentual que está a essa obra, se você souber. Você que é morador do Viacho Fundo 1 ou nas proximidades que passa todo dia, você acha que esse viaduto vai melhorar você, comente abaixo da descrição. Bom, em relação ao vídeo anterior, tem novidade sim, olha, eles estavam perfurando as bases, essa parte superior aqui, aonde tem essa obra que não se fez na colégio, ao lado da igreja, Né? Eram essas escavações de base que estavam fazendo aqui. Estava nesse canto esquerdo, foi para o canto do meio do canteiro central e depois, ó, esse detalhe do canto esquerdo. ó, essa aí é o canteiro de obras, né? Ó, essas são as escavações, as ferragens que são para a concretagem das bases, esse é o canteiro de obras. Estavam perfurando esse lado do centro e também essa perfuratriz no início estava desse lado esquerdo aqui, perfurando esse lado de cá. Isso tem acontecido nos últimos dois meses, três, por aí. Agora, olha onde está a perfuratriz. E logo após o canteiro de obras, tem essa parte de terra aberta, são as partes de drenagem que estava fazendo, né? As manilhas. Já está só aterrado, desculpe, já colocamos terra de volta, né? Esse é o balão e acesso. Essa área de cá, lado esquerdo, é a área de desenvolvimento econômico. Comente abaixo da descrição, acho que é da Águas Claras. E a direita aqui é o Riacho Fundo 1 e também mais abaixo tem a placa dos Mercedes, que tem o UPA do Bandeirante lá, mas bem lá embaixo. E eu acredito que esse lado aí já não seja mais o Riacho Fundo 1, seja o bairro Telebrasília que foi deslocado lá do final do Asaçu para cá. Bom, vamos voltar à nossa obra. Olha lá onde a perfuratriz já está. Lá embaixo, olha aí, no meio. Essa é a novidade. O perfuratriz é uma lagarta, né? Ele desloca. E agora está fazendo as perfurações para a concretagem dessas bases aqui mais no canteiro do meio. Olha como ele é gigante, hein? Olha as bases que ele já perfurou ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui desse barro, debaixo tem mais coisas, tá vendo? O Kenazu, no último mês, essa obra teve poucas evoluções. Mas como eu comentei nos outros vídeos, de outras obras, sempre tem, né? Semanalmente, se você observar, sempre tem alguma variação. Às vezes meio devagar, mas acontece. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obra do Túnel do Centro Aguatinga, do Viaduto do Riacho Fundo do Recano da Zema, aliás, do Obras do Avenida Hélio Prates, Terceiro Acesso de Águas Claras, Viaduto do ESPM, né? O Setor Policial Sul, Viaduto do Epique Sudoeste, Viaduto do Sobradinho, Viaduto Itapuã Paranoá, Duplicação DF-250, Pavimentação DF-440, Pavimentação DF-001, trecho DF-025-27, e Pavimentação DF-001, Extinto Estrutural Brasilândia, Trevo Antes do Brasilândia. Caso queira sugerir uma obra, se der, nós faremos para vocês. Está perto das 18 horas, o sol está se pondo, que bonito, beleza, né? Uma maravilha da natureza. Esse lado aí, está abaixo do Recanto. Essa aqui, eu acredito que ele seja a Vila Telebrasília mesmo. E abaixo dele tem placas dos Mercedes. Você vê que está logo abaixo, né? Normalmente, essa obra nos vídeos anteriores não estava tão abaixo desse balão, não. Estava concentrado bem acima lá do balão, do lado daquela igreja lá. E comente abaixo da descrição se você souber o nome da igreja, você que mora aí perto, ou que passa todo dia. Compartilhe conosco. E interessante que do lado esquerdo aqui, na descida para a bandeirante, né? É que concentra as barracas de frutas, água de coco, lanche, etc. Do lado direito não tem. E aquele abraço por todos os trabalhadores dessas obras e dos moradores e os pessoal que passam todo diariamente por essa via. Olha lá a manilha de drenagem. Esse é o balão. Esse trecho também. Tem as manilhas já enterradas. E essa obra aqui, do lado da igreja. Comente abaixo da descrição. Isso aqui é um colégio, é uma coisa, um shopping. Compartilhe conosco. E essa é a parte do canteiro de obras, né? Onde tem a serragem, as bases. E para os comerciantes também, comente abaixo da descrição, se essa obra vai melhorar o fluxo de cliente para vocês também. É, essa é uma das obras que teve pouca evolução. Inclusive, a gente está fazendo ele mais ou menos mensalmente. Estava quinzenal. E agora deu uma evoluída aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. E aí Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilha na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. Ative sininho para receber os vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos por vocês. Foi esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.